e mais duas plataformas de renda extra que realmente dá para você ganhar uma grana significativa eu vou te mostrar a primeira plataforma é um aplicativo galera que você ganha renda extra o segundo eu não me na minha opinião é o melhor de entre esses dois não só dá para você fazer renda extra mas dá para tu fazer uma grana significativa só que tem um detalhe são vagas limitadíssimas para você poder fazer a tua inscrição o link eu vou deixar tudo aqui na descrição e também lá nos comentários Beleza só te perguntar uma coisa tu tá participando aqui da promoção do canal de r$ 100 a cada mil likes não então é muito simples cara para tu participar só precisa estar inscrito aqui no canal ativar o Sininho e deixar o teu like para mim e aí tu comenta aqui embaixo comenta muito mesmo nesse vídeo e aí você bola seja criativo no teu comentário eu vou pegar os cinco melhores comentários e os cinco que mais comentarem nesse vídeo ou em qualquer vídeo aqui do canal Beleza então faz o seguinte o que vai ganhar a galera que vai ganhar os cinco serão os que mais comentarem e aproveita compartilhe esse vídeo porque aí nós atingimos os mil likes mais rapidamente e você corre a chance de levar a grana rapidamente para casa fechou na o comentar você comenta a tua chave PIX também porque se tu for o ganhador já faço o pagamento direto e tá então eu vou te mostrar dois top aplicativos para você ganhar renda extra e vale lembrar o último na minha opinião é o melhor então vem para a tela do meu celular que eu vou te mostrar por dentro toda a plataforma relaxa galera os links estão aqui na descrição e no comentário fixado Beleza para o seguinte você clica em aceitar quando tu clicar lá que baixar o aplicativo tu já vai chegar nessa tela ao lugar do clique em aceitar tu vai decidir entrar pelo Facebook ou pelo Google na minha opinião o Facebook é muito mais rápido mas eu gosto também de entrar pelo Google então eu preencho aqui clico coloca o meu e-mail a senha e tá tudo certo Olha já logou automaticamente viu galera não precisou nem de senha tenho 40 anos de idade vou informando é importante que você tem que informar tá galera todo que tudo que ele tá pedindo aqui para que você ganhe já 2.900 2.699 moedas para você já começar e para você sacar é muito simples e já vai ficar muito fácil para você sacar se você preencher todo o seu perfil clique em garantir e pronto aqui você vai ter que liberar o acesso do aplicativo então o aplicativo é esse é você marca essa chavezinha aqui ó e volta pronto agora você já está logado no aplicativo ó de cara 2.699 moeda clique em coletar e ela já vai vir para cá beleza tudo em ordem e esse aplicativo aqui é muito simples você vai clicar nessa opção galera clicou aqui ele vai abrir vários aplicativos aplicativos para você e aqui que está o pulo do gato irmão então presta muita atenção olha a quantidade de moedas que você vai poder recolher dessa plataforma olha aqui ó do 25.000 8.154 35.000 15.000 olha a quantidade 6.000 olha ali ó 1380 e tudo aqui tá vendo ó é grátis 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 tá vendo aí ó basta você instalar esses aplicativos no seu celular eu estou te mostrando aqui galera de uma de uma plataforma na verdade que esse é um emulador ele emula um Android então no seu celular vai ficar exatamente assim tá pode ficar tranquilo tô mostrando aqui porque fica maior a tela fica mais fácil para você e olha só tem vários aplicativos se esses aplicativos aqui ó você já estiver instalado no teu aparelho que que você faz desinstalar e instala usando esse aplicativo aqui ganhe com isso o nome do aplicativo tá ele tá na Play Store inclusive e aí tu vai baixar esses aplicativos esse aqui por exemplo da da dancinha justamente por esse aplicativo aqui baixou por aqui você automaticamente ganha eu já vou te mostrar como fazer e aí fica até o critério por exemplo você quer aplicativo de jogos e que aplicativo de vídeos sei que aplicativo do que eu vou por exemplo baixar esse aqui esse me dá 15 mil moedas eu vou simplesmente aqui ó eu ganho até 15.582 coins vou clicar aqui e ele vai solicitar para mim baixar o aplicativo para o meu aparelho ele me direciona diretamente para Play Store clico em para instalar e pronto eu já baixei esse aplicativo aqui ó e de jogos lá dentro daquele aplicativo eu vou abrir ele e à medida que eu uso esse aplicativo aqui eu automaticamente sou remunerado lá naquele outro aplicativo caso para você chegue nessa tela você tem que clicar aqui em manager me dei sete next e tudo bem beleza e aí aqui fica o som do aplicativo aqui fica a quantidade de pontos muito provavelmente você clica em Play aí você começa a jogar nesse app entendeu só que fica até o critério se você vai jogar esse aplicativo eu tô te apenas te mostrando como que funciona aqui tá vendo aqui olha já liberou a opção para mim coletar o coletar as moedinhas né E aí eu clico ali eu vou coletar aqui ó continue off aí eu vou baixar esse outro jogo e aí eu começo continuo coletando moedas é gradativamente ali isso vai depender do seu tempo do com comprometido você está aí com o teu resultado tá legal e o nome desse aplicativo galera esse aqui é o cast o erro mais legal desse mais legal desse app aqui é que não é que não é apenas essa opção aqui tem outras se você clicar nessa daqui por exemplo aqui tem mais outros aplicativos em destaque que você pode ganhar moedas vai esse aplicativo muito famoso você ganha 191 coins 216 coins 660 72 150 e assim por diante você vai baixando você vai ganhando e automaticamente a medida que você faz isso ele vai lá para o teu saldo inicial essas moedas que você recebe pelo PayPal entendeu aí você deve tá se perguntando bem isso como é que saca você saca de várias formas aqui nesse app então por exemplo aqui ó vou aqui aqui em transferência e aquele já te mostra que é pelo PayPal 2.999 moedas eu tenho de cadastro eu ganhei 2.699 então falta muito pouco para mim realizar o primeiro saco o primeiro saco é a partir de um 49 reais saco de 2 98 746 14 9 olha a quantidade que dá para você sacar nesse é por dia você pode sacar até 59 65 entendeu então é muito simples você viu aqui que só no cadastro eu já praticamente atingiu o valor ali de saco tudo bem agora nós vamos para a segunda plataforma e na minha opinião essa aqui é uma das melhores desses dois aplicativos essa daqui dá para tu fazer a mais do que renda extra não é apenas simplesmente só renda extra só que tem que deixar claro essa plataforma ele não vai ficar por muito tempo no ar tá então mas dá para você ganhar uma grana significativa assim só para tu ter uma ideia eu tô no vip 4 dessa plataforma eu já acumulei mais de nove mil reais 9472 nessa plataforma aqui muito simples e muito fácil eu vou te explicar duas formas básicas de ganhar dinheiro com esse tipo de plataforma a minha opinião preferida eu vou te mostrar aqui mas se concentra no que eu vou te explicar como que funciona então essa plataforma o nome dela é Golfo galera Golf Shop e a plataforma basicamente é de você realizar missões tarefas diárias todos os dias para tu ganhar dinheiro por exemplo essa essa plataforma aqui eu gero pedidos e à medida que eu gero pedidos eu ganho comissões por isso mas eu preciso ter saldo na plataforma relaxa eu vou te mostrar como ó esse pedido aqui por exemplo 5990 minha comissão foi de 479 pedido de 11 eu ganhei 88 centavos pedido de 42 eu ganhei 336 só que são vários pedidos entende o pedido de 17 eu ganhei um e 36 de comissão de 20 eu ganhei um e 20 entendeu pedido de 30 eu ganhei dois e 40 e são diversos e diversos produtos aqui nessa plataforma beleza galera e eu posso realizar no VIP que eu se encontro mais é 40 pedidos por dia isso vai depender do VIP em que você se encontra no momento então basicamente é o seguinte é porque na página inicial da plataforma que mostra galera ó as comissões que a galera já tá ganhando tá a forma de cadastrar muito simples eu vou te mostrar como se cadastrar também mas ela acha que concentra aqui ó VIP 1 eu preciso ter um saldo de 35 VIP 2 eu preciso ter um saldo de 60 posso realizar 20 pedido VIP 3 eu preciso ter um saldo de 180 posso realizar 30 pedidos eu ganho 4 por cento e o VIP 4 é o qual se encontrou hoje o saldo mínimo é de 1.800 você ganha 8 por cento sobre cada pedido pode realizar 40 que é o meu caso atualmente eu tô no VIP 4 né conforme você pode ver aqui ó entendeu então como que funciona a plataforma você vai fazer o seguinte você vai escolher o VIP que se encontra aqui você clica em cima vai gerar o código do pics você paga automaticamente esse valor que você depositou ele vai ser acreditado aqui ó se você observar aqui em cima 947 265 é meu saldo sabe quantos reais eu investir para ter esse resultado nenhum real e eu vou te mostrar como que eu fiz isso para poder chegar nesse resultado sem investir o único real é basicamente galera fazendo isso aqui ó convidando pessoas construindo equipe entendeu e aí quando eu construo equipe eu não só eu estou ganhando dinheiro bem como outras pessoas que eu convidei estão ganhando dinheiro e aí você precisa fazer o seguinte clicar aqui em participação aqui ó tem o teu link de convite você vai compartilhar esse link com maior número de da galera e automaticamente quando você constrói equipe você ganha de forma triplicada ou seja talvez até 10 vezes mais como é meu caso mas vai depender do esforço de cada um o resultado aqui vai depender do teu comprometimento investimento com teu resultado não comigo fechou agora se você é uma pessoa imediatista e quer resultado para ontem aí você tem que investir só que você já sabe a minha opinião sobre investimento eu não recomendo você tirar dinheiro do bolso eu recomendo sim você investir o que de fato você ganhou na plataforma tá bom ganhou ganhou aí você pode investir agora você tirar do bolso para investir não é não faz parte da minha pessoa te incentivar a fazer esse tipo de coisa até porque negócios online online todos negócios online existe seus riscos esse aqui é mais um que existe risco também mas dá para ganhar dinheiro sim eu já trouxe prova de pagamento dessa plataforma e para você realizar as tarefas é simples você vai clicar aqui nessa tartaruga embaixo e aí você vai clicar em automático ele vai gerar o pedido você clica em aceite ele vai gerando entendeu de modo que você completa as 40 tarefa como eu fiz aqui ó meu saldo hoje 9473 galera o mais legal disso aqui é que você ganha por que eu construí aqui vou te mostrar os resultados ou registro de saque aqui ó o que eu já faturei com a plataforma dá uma olhada aqui para você ver ó 1800 1800 a detalhe o máximo que tu consegue tirar nessa plataforma é 1800 por dia tá é o máximo o valor máximo de saque por dia que tu consegue sacar 1800 1800 mil essa que falhou né que foi eu acho que eu errei algo ali na hora de retirar mas aí eu retirei de novo e aprovou que 1816 mil tá vendo então são resultados meus nessa plataforma até o prezado momento agora faz o seguinte volta aqui no canal se você ainda não se inscreveu se inscreve ativa o sininho deixa o like e não esquece de participar da promoção galera dos 100 reais a cada mil likes eu vou deixar você com dois super eu vou deixar você com dois super bônus dois vídeos cara que se você colocar em prática impossível tu não ganhar dinheiro esse aqui é um aplicativo de você ganhar dinheiro um site na verdade que você ganha dinheiro clicando sem precisar investir em média 31 reais por cada clipe esse vídeo aqui esse outro aqui você eu te mostrei como ganho 45 reais a cada 11 minutos inclusive eu mostrei prova de pagamento de mais de 1800 reais beleza dois vídeos de bônus terminou esse aqui você já pula para esse aqui ó assiste coloca em prática aí você ganha sem daqui 200 dali juntando tudo no final do mês vai dar uma renda significativa fechou te vejo no próximo vídeo